É isso aí galera, muito bom dia, não sei que hora você tá assistindo esse vídeo Mas são 6 horas da manhã, tô aqui Empesando minha crepioca, certo? Fazendo a minha primeira refeição Uma banana, três ovos Coloco umas 40 gramas de tapioca, aveia E é isso aí Um pouquinho de passeio no mundo Deixa eu ligar a frigideira aqui no jeito Vamos comer E daqui eu vou pintar a frente da academia Certo? E logo depois vou montar o cross Que eu comprei Não consegui montar porque faltou uns parafusos E eu queria montar ele Ele faltando um parafuso, né? Até dava, mas Ele ia ficar com um pouquinho de jogo Eu falei, viu? Deixa eu esperar Tá bom prazo, tudo certinho Tá certinho Então eu tava com um pouco de dificuldade Pra passar os cabos de aço Aí eu pedi pro rapaz que me vendeu Que ele tem outro bolzinho aqui Pra fazer um vídeo pra mim tá montando certinho Mas é isso Vamos comer aqui um pouco E marcha na boneca As the leaves start falling down And the shadows above the town I can finally see you now I see the fear inside your eyes I see the pain in your smile I can finally see you now Mas aí, já tomei o cafezinho responsa Aí já montei os treinos que eu tinha pra montar Agora eu treino lá na academia E vamos lá pintar o portão Meu, logo em seguida eu já mandava um treino Só que não vai dar tempo Vou treinar hoje à noite Hoje vai ser treino de perna Eu ia treinar com meu irmão Mas vou treinar sozinho mesmo À noite eu não vai querer treinar Vai ter que deixar pra treinar agora cedo Mas é isso, vamos aí Pronto, não posso perder tempo Aqui estou mais um dia Sobre o olhar sanguinário do vigia Cheguei aqui na academia Eu deixei aqui o kit de trabalho no esquema Certo? Olhinho, pincel, a tinta Um pouquinho de thinner A escada tá aqui Certo? Vou começar fazendo É, não sei como fala As beiradinhas, os cantinhos Depois eu venho com um rolinho E marcha na boneca Aí eu termino o trampo Fazer primeiro os contorninhos Depois A parte mais fácil Fazer o chato primeiro Meu, eu fiquei logo em choque Da escada escorregar E já joguei logo duas anilhas Pra segurar Mas aí Esse que é o trampo que eu tô fazendo Tá vendo? Lateralzinha Ali em cima Boom Aqui, pá Embaixo Depois eu venho com o rolo pintando tudo A latinha tá da Luxcolor, né? Porque nós é enjoado Dozentos e oitenta pão Dessa lata de tinta Mas É aquele preto black, né, filho Aquele preto verdadeiro Que aqui é esse de Kijin, né? Aqui é somente produto de qualidade Aqui é o que eu tô fazendo Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço E aí E aí So won't you please Stay a bit longer You're making me stronger Making me stronger Stay a bit longer You're making me stronger Making me stronger You're stronger You're making me 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 stronger Se inscreva no canal. 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 E aí E aí